Bora pra cá, falar dessa empresa aqui, Valvoline. Aí a Valvoline, grande Ricardo. Abraço Ricardo, pessoal da R.A. Vou ajeitar aqui de novo, aqui, agora lindo, né? Gente, ó, você sabia que essa marca importante aqui, ó, que tá redondinha aqui, mas que tá lá grandona pra você, gigantesca, é a primeira marca de óleo lubrificantes do mundo, com uma história de sucesso de mais de 150 anos no mercado mundial. Olha, tem gente que acha que óleo de carro é tudo igualzinho, né? Mas não é. Quem pensa assim tá bem enganado e pode ter uma grande dor de cabeça, já que o óleo errado pode, inclusive, fundir o motor do seu carro, do seu caminhão. E hoje nada é barato, né? Moto tá caro, carro tá tudo, tudo tem, subiu o preço, é uma grande verdade, tudo é um investimento pesado pro cara que trabalha. E a escolha certa da marca do lubrificante é muito importante. A Valvoline tem uma grande variedade de lubrificantes de alto desempenho, tá? Tudo desenvolvido com a mais alta tecnologia disponível, com lubrificantes minerais, semisintéticos, sintéticos. A Valvoline atende veículos leves, veículos pesados, motos, transmissão mecânica e automática, sistema hidráulico, e peça então pro seu mecânico usar lubrificante da Valvoline, e aí você vai poder andar tranquilo, viajar tranquilo com o seu carro, tá bom, gente? Olha, lembrando a você que é lojista, proprietário de postos de gasolina, de autopeças, supermercados que vendem hoje também muito, tá muito forte isso. Você pode ver o próprio açaí, tem produtos automotivos por lá, então os supermercados vendem também hoje. Entrem em contato com a RA Distribuidora, eles que realmente são a distribuidora da Valvoline no Mato Grosso do Sul, e também lá no estado do Mato Grosso. RA Distribuidora, Valvoline, grande parceiraço aqui do programa Os Donos da Bola. Legal.